Buuuu, buuuu Não, não é um boi, não é uma vaca Eu tentei fazer aqui um som de assombração Porque eu incorporei o apelido que o Verdun me deu De o fantasma da luta Porque realmente eu sou o fantasma da luta Eu assombro todo mundo com a minha metralhadora de verdade, né, cumpadi? Então agora eu respondo pela alcunha de fantasma da luta, gostei E isso aqui foi uma tentativa de fazer uma sonoplastia Mas vocês sabem que a sonoplastia não é o forte do nosso canal Peço desculpa, mas meu irmão, bebe o leite, esquece a vaca Vamos que vamos Esse vídeo é uma resposta ao react Que o Gorgonoide fez da minha resposta ao Fabrício Verdun e Renato Cariani É o quarto nível da treta, sensacional É aí, a internet é maravilhosa E basicamente o Gorgonoide fez um vídeo ali de uns 30 minutos Se colocando como advogado de defesa do Cariani E embora ele tenha tido bons momentos ali na sua sustentação oral de defesa do Cariani No final das contas a tese de defesa que ele abraçou Foi falha porque se baseou numa premissa errada E quando você faz toda a sua narrativa baseada numa premissa errada O destino dessa tese não é outro, senão um fracasso Mas vamos lá, qual a premissa que eu disse que o Gorgonoide se baseou em toda a sua tese E por isso ele errou Na premissa de que eu fiz a resposta ao Verdun e ao Cariani Porque eu estaria magoado, chateado, triste pelos caras terem falado mal de mim Gorgonoide, deixa eu te falar um negócio Tu é garoto novo ainda, 33 Tu vai chegar lá, tu vai chegar lá Eu tô na internet, me posicionando na internet, fazendo vídeo Desde 2012, né? E eu escolhi um campo que é maldito Um campo que é maldito, que é o campo da política Por que que é maldito? Porque tem tudo de ruim que você pode imaginar Eu sei que na maromba tem também ego, falsidade, não sei o que Na política tem, só que na política Ainda mais na posição que eu escolhi de enfrentamento Não de boca alugada igual esses Constantino, Jovem Pan, essas porra não Aquele pavinato, essas porcaria Não, holiday Eu sou enfrentamento Eu enfrentei o PT de 2012 a 2018 Enfrentei o bolsonarismo de 2019 a 2022 E voltei a enfrentar o PT agora Então eu tô sempre numa posição de enfrentamento Contra quem está na máquina Ou seja, quadrilhas organizadas Com poder estatal, sem escrúpulos Colocando a minha vida em risco, cara A vida da minha família em risco, tá? Porque porra, já perdi as contas de quantas ameaças Eu e minha esposa já recebeu, entendeu? Além disso, esses dois grupos têm as suas milícias digitais Que promovem campanhas de assassinato de reputação Etc, etc Isso que aconteceu no podcast do Verdun Nada mais foi do que mais uma tentativa de assassinato de reputação Tanto é que o Verdun foi querer dar-lhe uma esporrada em mim ali E o Cariano também E os dois não falaram nada com nada Porque no final das contas não tem o que falar de mim Vai falar o que? Ah, ele é bocudo Ah, eu não gosto do sotaque dele Ah, ele, sei lá, usa uma camiseta aqui Só isso que tu vai falar de mim, cara? Vai falar o que? Ele não tem o que falar de mim Agora, por que eu fiz a resposta ao Verdun e ao Cariano? Porque eles tentaram ali Colocar uma imagem em mim Que não é verdadeira Como aquele cara que sai, porra Falando mal de todo mundo Só por falar Irmão, e aí você entrou nessa onda Você realmente fala mal Presta atenção O meu canal é de enfrentamento Enfrentamento é o quê? A pessoas? Não A atitudes A práticas que eu considero Nocivas Que eu considero que são Riscos ao futuro desses dois aqui É só por isso que eu entrei na internet É só por isso que eu entrei na internet Tá? Que eu comecei a vislumbrar Ser pai E comecei a ver que ia ser um problema Entregar o país da forma que tá Para os meus filhos E resolvi tentar fazer a minha parte Aí tu fala Não, mas porra Tu acha que tu vai mudar o mundo Não, cara Não vou mudar o mundo Mas a quantidade de olhos Que eu já abri Das pessoas Porra, meu irmão Tá valendo a pena Se eu tivesse aberto os olhos De uma pessoa Contra a idolatria política Pra mim já tava Porra, sensacional E é muito mais do que isso, tá, irmão? É muito mais do que isso Tanto é que depois Agora que o mito bolsonarista Caiu por terra E tá cada vez mais claro Que ele é um vagabundo Inclusive, Gorgonoide Se prepara pra tu se decepcionar, tá? Porque vai sair o sigilo Do cartão de vacina dele, tá? Então, prepare pra tu chorar aí Meu irmão Depois que caiu esse Mesma quantidade de gente Que tá se inscrevendo no meu canal É enorme Por quê? Porque os caras tão vendo Que ao longo do tempo Eu me mantive firme Escolhi o caminho mais difícil Me mantive firme E é isso aí, meu compadre Porra Eu tô pautado pela verdade A vantagem de estar pautado pela verdade É que tu não teme porra nenhuma Então, ou seja O foco do meu canal É defender princípios Nos quais eu acredito Que eu acho que são interessantes E que estão entrando em extinção Na sociedade atual É combater práticas Se tu pegar todo Tu fez ali uma Uma leitura do meu vídeo, né? Aí tu fez ali Uma classificação do meu canal De acordo com os títulos E as thumbs dos meus vídeos Cara, tu sabe melhor do que ninguém Tu trabalha na internet Que você tem que fazer Uma thumb E um título chamativo Pra tu trazer gente Pra dentro do teu conteúdo Pra tu passar a tua mensagem E quando você fala de política Talvez você não saiba Porque o teu canal Ele é nichado Na parte de maromba O YouTube não entrega Vídeo de política Ele não quer Ele já mandou inclusive Uma 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 Como é que não é? Aquela porra Relatório Não é Um ofício Uma circular Pros criadores Dizendo que ele não queria mais Conteúdos de política Conteúdos de assuntos Sensíveis A plataformas Não quer Então ele não entrega Então o que eu sou Obrigado a fazer Gorgonoide É o que tu tem que entender Meu filho Eu sou obrigado a falar De BBB23 E aí Eu começo com isso E aí eu extrapolo O pessoal aqui do canal Eu tá ligado E é por isso que eu falo Ou tu não assiste os vídeos aqui Ou a Trembolona Não tá deixando tu interpretar Porque é muito claro O foco do canal aqui Eu começo falando De um assunto escroto Dando porrada E extrapolo Pra uma reflexão Pra as pessoas pensarem Algo que possa agregar Na vida delas E sempre bato Em cima dos princípios Que eu acredito E contra as práticas Que eu acho Que estão acabando Com a nossa sociedade Então se tu pegar Todos os meus vídeos Tu vai resumir O meu canal Enfrentamento Aos privilégios E aos desmandos Da classe política Enfrentamento A corrupção Enfrentamento A idolatria política Enfrentamento A sexualização Banalizada Da sociedade Enfrentamento A erotização infantil Enfrentamento A essas presepadas De ideologia De gênero É isso Com o pai Todos os meus vídeos Tu consegue enquadrar Ah Contra a galera Que engana os outros Na internet Pra fazer dinheiro Todos os meus vídeos Tu vai conseguir Classificar Nesses sete nichos Todos Todos Tem sei lá Quase mil vídeos Nessa porra Nem sei quanto vídeo tem Todos você consegue Classificar nessas sete Ah e aí você Fala mal da Jojel Todinho Sim Se ela estiver Praticando uma dessas coisas Eu vou falar mal dela Mas só dela Não Ah e a Xuxa Praticou uma dessas coisas Vou falar mal também Lógico Ah o porra O Salgadinho do Catinguele Falou mal de uma dessas Eu vou falar mal Fez uso dessas práticas Vou falar mal também Normal Então meu cumpadinho Não é Eu não falo mal das pessoas Pra ter visualização Não Eu sou obrigado A mesclar assuntos Pra que o YouTube Entregue o meu conteúdo E eu possa então Passar minha mensagem E fazer o enfrentamento Ao que eu quero enfrentar É E aí por fim galera Não quero que Por favor Vocês aqui que são Do Caixa Agroquistão Eu não quero que vão lá No canal do Gorgonóide Ah pô Tu é babaca Não Moleque não é babaca Moleque é gente boa Moleque é um cara do bem Tá demonstrando a virtude Tá errado Tá errado Na maioria das coisas que ele falou Mas tá demonstrando a virtude Que é defender Um cara que Que o auxiliou Que o ajudou Na parte da carreira dele E Que todo mundo Tenha essa gratidão também Cultive essa gratidão Dentro de vocês E pelo contrário Em vez de dar hate Lá no Gorgonóide Lá Vai lá Se inscreve no canal do cara O cara é um cara bacana Se inscreve lá Aí escreve lá nos comentários Aí tu é mó vacilão Mas porra Me inscrevi aqui Porque o brigadeiro gosta de tu Vai lá e curte o canal do cara Que é legal Tá E o Gorgonóide Pra terminar Para com a porra da trembolona Fui pai